Não é Natal Nem ano bom Nenhum sinal no céu Nenhum amagedom Nenhuma data especial Nenhum ET brincando aqui no meu quintal Nada demais Nada de mal Ninguém comigo Além da solidão Nem mesmo um verso original Pra te dizer e começar uma canção Só chamei porque te amo Só chamei porque é grande a paixão Só chamei porque te amo Lá bem fundo Do meu coração Nem carnaval Nem carnaval Nem São João Nem São João Nenhum balão no céu Nem luar do sertão Nenhuma foto No jornal Nenhuma nota Na coluna social Nenhum balão no céu Nenhum balão no céu Nenhum balão no céu Nenhum balão no céu Quando a saudade vem Não tem explicação Só chamei porque é grande a paixão 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 Só chamei porque te amo Te amo Lá bem fundo Do meu coração A CIDADE NO BRASIL